Música Evitar o desperdício e gerar economia aos cofres públicos são bandeiras da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Pensando nisso, o Parlamento vai implantar a partir de abril o Sistema Eletrônico de Informações para eliminar de vez o uso do papel nos processos internos. A medida vai representar economia de cerca de meio milhão de reais ao ano e garantir mais agilidade e transparência na gestão. Música Música